Peço te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Que isso? É zoeira, eu vou no grupo aqui. Deixa eu ver. Não, é brincar. Não é zoeira? É só zoeira. Deixa eu ver. Calma. Dinho, que calma, deixa eu ver. Meu celular, minha velha. Dinho, deixa eu ver. Calma. Deixa eu ver. Não, deixa eu ver. Eu mando pra você. Eu não quero que você me mande, eu quero ver. Dinho. Calma. Dinho. 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 Na minha rima eu falo que ninguém assume de homens e mulheres que sofrem com o ciúme. O ciúme é bom, mas muito é demais. Vai me falar que o seu anjinho às vezes não vira um satanás. Me fala quem não briga por usar roupa curta, de shortinho, de decote. Quando vai sair na rua, ela quer mostrar, achar normal, não liga. Mas quer matar um namorado se faz selfie sem camisa. Mexer no celular perto dela é um sufoco. Se brota uma mulher na tela ela já vai me dando soco. E é tão obcecada se eu falar tu não acredita. A minha é da bexame se eu ligar e pedir comida. Pachando que era uma amante, olha o que foi fazer. E eu vou descobrir quem é você, você faz o quê? A moça fala das promoções que a pizzaria tá tendo. Moço, você não vai vender nada com o meu marido, você não tá entendendo. O meu marido, eu me faço pizza pra ele antes que você não vai entender. Para de fumar, Mar. O homem não pode ter amiga, é assim que ela vê. Eu entendo que são tudo puxa querendo ficar com você. E esquece essa amizade, só você e ela entendeu. Você não tem amiga, sua única amiga é eu. E se falarem terminar com relacionamento, comece a rezar porque é muito atribulamento. E o maluco da relação nessa hora identifica. Amor, você tem que ficar comigo pro resto da vida. Fui tocar no assunto com a mulher de terminar. Se eu não quisesse mais ela, ela falou. Eu vou te matar. Eu nessa hora achando que ela não entendeu, sei que minha opção. Ou eu, ou eu. Eu pretendo ficar mais... Não, pretende não, você vai. Você não tá opção. Ou é eu, ou é eu. Não, tá bom, mas vamos supor que a gente acaba desentendendo. A melhor opção é a gente largar. Não, não tem opção de largar. Tu quer ver ela virar um cão e de você pegar o ódio? Quem é? É o homem joia que você curtiu a foto. E todo homem nessa hora fica com a cara lisa. E o que que a gente faz? É só uma amiga. Ah, é tua amiga. É tua amiga agora. E eu tô amiga íntima. É tua amiguinha. É tua amiguinha. Eu posso ficar feliz vendo um vídeo no celular. A mulher já pensa na hora, quer rapariga no ar. Tô conversando com a mamãe, rindo de quando era criança. Ciumenta logo pensa. Tô vendo o vídeo de piranha. Tu tá vivo? Tu quer morrer, é? Cara, quem é essa rapariga? Eu vou pegar esse celular aqui e vou chutar. Quem é essa? Vai, liga pro... 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 É engano, é? É engano, é? É engano, é? É engano. É engano. Vai ligar. É... É... Obrigado.